E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e no vídeo de hoje eu trago algumas dicas para quem está iniciando agora no cultivo de suculentas. É muito comum no começo a pessoa ficar meio perdida com os cuidados básicos que devemos ter com as plantinhas. E nessa muitas vezes cometemos alguns erros que podem vir prejudicar aí as nossas suculentas. Então nesse vídeo eu trago algumas dicas importantes, principalmente para você que está tendo dificuldades no cultivo. Lembrando que a família das suculentas é muito grande, então tem muitas plantas diferentes e nem todas vão ser cultivadas da mesma forma. Então nesse vídeo são expostos cuidados mais gerais. Acho que deu para entender, né pessoal? Então já lasca o dedo aí nesse joinha e bora para o vídeo. Bom galera, a primeira dica então que eu trago a vocês é a observação. Para mim esse é um cuidado fundamental para quem cultiva suculento. Se você observar bem a sua plantinha, vai perceber se ela está precisando de água, se ela está ficando muito na sombra, se o formato está diferente, se as suas folhas estão saudáveis. Enfim, através da observação, qualquer mudança visual da planta é um indicativo de que a planta necessita de algum cuidado. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo. A minha planta era assim e agora ficou de outro jeito. Mesmo que você não saiba o que está acontecendo, pode perguntar para alguém que cultiva há mais tempo, pesquisar na internet, ou seja, a observação diária é fundamental para que você saiba os cuidados que sua planta precisa ou irá necessitar. Outro aspecto fundamental para o cultivo de suculentas é a escolha de um ambiente adequado para a planta. Aqui ocorre um erro muito comum para quem não conhece direito esse tipo de planta. Talvez pelo seu formato ou aspecto delicado, muita gente acredita que essas são plantas frágeis. Às vezes cultivam em locais mais protegidos, dentro de casa ou em algum local bem sombreado. Só que na verdade, as suculentas em sua maioria são plantas bem resistentes. Vão se desenvolver melhor em locais abertos, bem ventilados, com muita claridade. Podem até mesmo pegar sol direto e até mesmo chuva. Claro que em pequenas quantidades, nada em excesso. Então seja um canteiro, um jardim, uma sacada, um parapeito de janela, aonde quer que for, a escolha de um ambiente adequado pode fazer toda a diferença para a planta. E nesse sentido, uma outra dica que eu trago a vocês, é você saber identificar se sua plantinha gosta mais de sol ou de sombra. Geralmente eu uso uma regra bem simples. Se a tonalidade da planta for bem puxada para o verde, é bem provável que ela goste mais de sombra. Enquanto que as mais coloridas vão se desenvolver melhor com uma boa exposição ao sol. É claro que isso não é uma regra. Melhor mesmo é você identificar a sua plantinha, pesquisar a fundo informações sobre ela, para não correr o risco de ter uma planta estiolada e tê-la que trocar de ambiente. Aliás, é a próxima dica que eu quero trazer a vocês. Sempre quando for mudar uma suculenta de lugar, faça essa troca aos poucos. Por exemplo, se a sua plantinha está ali num local onde não pega nada de sol, quer mudar ela lá para um lugar onde pega umas 4 horas de sol por dia. Essa então é uma mudança muito drástica para a planta. Se você fizer isso de forma direta, é bem provável que as folhas da sua suculenta irão queimar. Então, quando for mudar uma planta de lugar, faça essa troca gradativamente. Aumentando, por exemplo, a quantia de sol um pouquinho por semana. Para que consiga adaptá-la ao novo ambiente. Isso também é muito útil quando adquirimos uma planta nova, pois não sabemos qual foi a adaptação dela. E antes que eu me esqueça, uma coisa bem legal é você optar por fazer essa troca em dias nublados, dias de tempo fechado. Assim, a planta irá sentir ainda menos essa troca de ambiente. E aproveitando então o gancho aí, falando sobre exposição ao sol, uma grande parte das suculentas, elas toleram sol direto. Umas 2 a 3 horas de sol por dia já é suficiente. E de preferência seja o sol da manhã ou do fim da tarde. Se tiver a opção da utilização de um sombrite, uma luz solar filtrada, então a planta vai tolerar uma quantidade maior de exposição por dia. Mas é claro, como foi dito antes, isso varia de espécie para espécie. Então não são todas as suculentas que vão gostar de um solzinho. Agora, uma das principais causas de perda de suculentas está intrinsecamente relacionado à rega. E a questão é, qual a frequência de rega que deveremos ter? Qual a quantidade de água a colocar nos vazinhos? Essas são dúvidas muito frequentes aqui no canal. O problema é que não existe uma tabela. É impossível determinar uma frequência de rega. Isso vai depender muito do clima, estação do ano, do local ou recipiente onde a sua planta está plantada. Algumas espécies toleram uma quantia maior ou menor de água. Alguns substratos secam mais rápidos do que outros. Enfim, não é nada fácil determinar uma frequência de rega. Mas, de uma maneira geral, a maioria das suculentas não são muito chegadas em água. O que eu faço, geralmente, é esperar o substrato secar bem entre uma rega e outra. Como eu disse no começo do vídeo, lembre sempre de observar a sua planta. Folhas amarelas e molengas é resultado de água em excesso. Enquanto que folhas murchas, enrugadas e bem fechadinhas é um sinal da falta de água. Agora, em relação à quantidade de água, isso também pode variar em relação à estação do ano e à espécie da planta. De uma maneira geral, as suculentas passam por um período de dormência, geralmente no outono e inverno, e por um período de crescimento, onde elas estarão mais ativas, normalmente na primavera e verão. O que ocorre, então, é que nos meses mais frios, a rega deve ser bem reduzida, devendo, então, utilizar pouca água só para manter um pouco de umidade no solo. Tanto que nos meses mais quentes, a rega deve ser mais abundante. Você pode molhar bem o solo até escorrer por debaixo do vaso. Mas é claro, aqui no Brasil não temos um clima muito bem definido. Como exemplo, aqui no inverno é muito seco, e às vezes até chega a fazer um calorzinho. Se o clima estiver quente e seco, é claro que eu vou colocar um pouco mais de água. Do contrário, se estiver frio e úmido, eu suspendo, então, essa rega. Aproveitando, então, essa questão da água, muitas suculentas, devido ao seu formato, acumulam um pouco de água entre as suas folhas. Normalmente, se essa planta fica em um local onde essa água evapora com facilidade, você não terá problemas. Agora, se essa água fica ali empossada por muito tempo, vai ser que eventualmente possa vir a prejudicar a sua planta com alguma queimadura na folha, quando o sol aparece, ou com algum tipo de podridão. Como dito aqui, uma das principais causas de perdas suculentas é o solo que fica encharcado por muito tempo. Por isso, a escolha do substrato pode ser fundamental para um bom desenvolvimento de sua planta. É importante que esse substrato seja bem poroso, airado e que drene bem rápido a água. Ou seja, que seque com facilidade, não fique por muito tempo molhado. Esse substrato também é interessante a utilização de algum tipo de fertilizante, esterco de frango, humus de minhoca, entre outros. Uma dica bem legal aqui é, de tempos em tempos, você replantar a sua planta, trocar esse substrato para que renove, então, os nutrientes para sua suculenta. E, se necessário, fazer, então, a troca do vaso. Em um vaso maior, a sua plantinha continuará a crescer e desenvolver bem. E lembre-se, a escolha do vaso pode interferir na quantidade de regas. Geralmente, suculentas precisam de vasos com furos. Afinal, a drenagem é muito importante. A situação fica por conta dos terrários, que precisam de cuidados mais especiais. Já no caso dos vasos de barro, esses absorvem uma quantia da água que é regada, fazendo com que o substrato seque mais rápido, e então você precise regar com uma frequência maior. E, por fim, e não menos importante, a dica que eu trago a vocês, é a de manter os seus vasinhos limpos, em a presença de pragas, matinhos, sujeiras, etc. Como também sempre cuidar do visual da sua suculenta, removendo as folhas secas, pragas e demais invasores indesejáveis. Assim, a sua planta ficará feliz em desenvolver em um ambiente limpo e de forma saudável. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E realmente, essas dicas aí possam ajudar quem está começando agora e tem muitas dúvidas sobre o cultivo de suculentas. Claro que aqui foi feito um apanhado bem geral do cultivo. Como eu sempre digo, o cuidado vai variar de espécie para espécie. Por mais cuidadosos que nós sejamos, é inevitável a perda de uma suculenta. Ao longo desses anos, já perdi muitas plantinhas. Isso faz parte do cultivo. Mas a nossa intenção aqui é sempre aprender e melhorar mais os nossos cuidados. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí nas redes sociais. Suja divulgar o nosso trabalho. Deixe aí seus comentários. Se ainda não for um inscrito, aproveita, se inscreva, ative as notificações e fique sempre ligado nos próximos vídeos. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês e... Valeu!